A polícia francesa deteve duas pessoas depois de ter sido encontrado um carro com cilindros de gás no interior, estacionado perto da Catedral de Notre-Dame em Paris. De acordo com fontes ligadas à investigação citadas pela France Presse, a polícia não encontrou detonadores e a Procuradoria Francesa de Antiterrorismo abriu um inquérito preliminar.